No estado de Santa Catarina, a Prefeitura de Gaspar, por meio da Secretaria Municipal de Educação, anuncia a realização de um novo concurso público, que tem por objetivo o preenchimento de sete vagas, bem como a formação de cadastro reserva destinada à contratação de profissionais, por prazo determinado. Os interessados em participar do processo seletivo, podem se inscrever a partir das 10h de 11 de abril de 2022 até às 16h do dia 13 de maio deste mesmo ano, por meio do site do Instituto IES. Como forma de classificação, os candidatos serão avaliados mediante aplicação de prova objetiva, na data prevista de 12 de junho de 2022, em um local a ser informado posteriormente, com base nos critérios especificados no documento de seleção. De acordo com o edital de abertura, o certame terá validade durante dois anos, contados a partir da data do ato de homologação do resultado, com possibilidade de ser prorrogado por igual período. Mais informações acesse nosso site, bem como o material de estudo.